A CIDADE NO BRASIL 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 É o seguinte Vou começar a jogar aqui Visege Esse game é de terror Primeira pessoa Vou jogar agora Primeira vez que vou jogar a versão final Eu joguei uma beta uns 2 anos atrás Não tava desenvolvendo E agora tá completo Eu vou jogar aqui Esse vídeo depois também vai pra Twitch TV E vai pro canal no Youtube Então quem quiser acompanhar Depois pode ver no Youtube Ou no meu canal da Twitch TV Então é isso aí Vamos começar o jogo aí O jogo tá com as legendas em português Que é muito bom Que a beta não era em português A beta só tava em inglês E agora tá pra escolher um monte de idioma Não sei como é que vai rodar Se vai rodar bem aqui ou não O jogo tem um gráfico bacana Tchau 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 Bom, resumão, até onde eu sei que o jogo já começa aqui pesado, né? Com o assassinato de uma família aqui e depois a gente vai fazer a investigação desses acontecimentos Numa residência e vai acontecer coisas sobrenaturais lá É um resumão básico de quando eu joguei a beta tinha um pedaço do jogo pra poder jogar E agora que o jogo tá completo, vou jogar ele todo Vamos ver, a beta já dava um cagaço bravo Então agora que o jogo tá completinho Já começa com essa abertura brava aqui, pesada, né? E aí 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 Então é o seguinte, agora começou aqui, já dá pra jogar. Nem sei de onde a gente tava saindo, que eu acho que é do banheiro. Mas não dá pra voltar. O gráfico tá bacana. Sala de progresso. Beleza, aqui é tipo uma sala de save, tá ligado? O progresso do jogo vai ser todo colocado aqui nessa sala aqui. Tudo que achar também que for essencial ele vai aparecer aqui automaticamente. Vamos dar uma explorada aí na residência. Olá, Twain. É Rose, seu vizinho. Eu sei que é tarde e eu sei que eu tendo a ser um pouco ansiosa sobre as coisas pequenas. Eu me desculpe por isso, mas eu estou ficando um pouco preocupada. Eu não vi você fora da casa há cerca de três semanas. Tudo bem? Você pode me chamar? Me deixa eu saber que tudo está bem. Tudo bem. Tchau, tchau. Então é isso aí, mano. A mulher falou um monte de coisa ali, beleza? Vou traduzir isso, não. Essa linha tá bacana, hein? Ó. A ventiladorzinho de teto. A modelagem tá muito bacana, hein? Vamos abrir essa porta aqui. Tá trancada. Tá trancada. Trancada também. Sanidade. A sanidade mental do teu personagem irá afetar a tua jogabilidade. Ao ficar muito tempo parado em locais escuros, irá fazer baixar o nível de sanidade do seu personagem, entre outros elementos. O nível de sanidade do teu personagem, representa pelo ícone do cérebro, exibido no canto inferior esquerdo do escravo. Se conseguir ver o cérebro nitidamente, significa que o nível de sanidade do seu personagem se encontra perigosamente baixo, que irá ocorrer eventos perigosos. O ícone da nuvem remédio aparecerá, sempre que encontrado numa situação estressante, que faz com que o nível de sanidade do seu personagem fique baixo. Ou seja, ficar parado por muito tempo em locais escuros, igual o escorredorzinho aqui, não tem grande chance de dar merda, né? Pra resumir, então... Os eventos paranormais ocorrem da forma aleatória ao longo do jogo. Aprender a identificar esses eventos paranormais, porque eles atrasam o teu progresso no jogo, diminuem bastante o teu nível de sanidade. O nível de sanidade do teu personagem também afeta o número de ocorrências de eventos paranormais. Ou seja, se deixar o nível de sanidade baixar muito, o personagem vai ficar na merda. Cara, olha a modelagem do lado de fora aqui, né? Tá até chovendo, dá pra ver as casas. Iluminação da rua. Olha o chão de tijolinho. Porra, tá bacana pra caramba. Pra vocês que estão na live, ou pra galera que vai ver depois na Twitch no YouTube, tem uma queda de qualidade. Maravilha, tá bacana pra caramba, né? Tá muito bem feito. E eu tenho um ranadinho aqui, né? Fala umas paradas aleatórias, ó. Ó. Vai interagir com a anime. Tá tudo trancado. Vamos subir lá pra cima, que tá tudo escuro. Não é bom. Tem um banheiro em destaque aqui, ó. Não sei se não, sempre vai dar merda. Tá tudo escuro. Tem como fechar a porta. Fechar a porta. Tem uma mecânica meio ruim aqui. Pra fechar tem que segurar e arrastar a porta. Como se fosse fechar na verdade. Pra abrir aqui, não é tipo, aperta um botão e abre. Tem que segurar e puxar isso aqui, cara. Isso daqui eu acho que meio que atrasa. Que se der merda, de repente vai correr pra abrir a porta. Vai atrasar pra caramba, velho. Não tem nada de mais aqui. Não tem nada de mais aqui. Abaixa. Abre a cortina. Tudo normal. Aqui tem um... Um viozinho aqui. Essa porta aqui. O nível de sanidade já deu merda aqui, ó. O cantinho aqui já tá aparecendo. O quarto tudo escuro, filho. Ó. A probabilidade de dar merda já tá alta. Pô, essa mecânica de abrir a porta tá muito ruim, cara. Tem que ficar arrastando a porta. Aqui a gente tem um closet. Vou abrir essa porta aqui. Aparentemente, nada de mais. Ó, aqui que tá iluminado. A marcação some. No canto esquerdo. Mas aqui que já tá mais escuro. A marcação já aparece mais. O nível de sanidade já baixa. Aqui a gente abre e vai dar... Um corredor escuro. Pá cacete, né, mano? Vou fechar isso aqui. E aí, que porra foi essa, meu irmão? Tá maluco, rapá. Caralho, tá maluco, meu irmão? Caralho, ficou tudo escuro aqui, meu irmão. Cadê a porra da noite, dando banheiro, caralho? Cacete, mano. Fudeu. Tô chegando porra nenhuma. Caralho, mano. Caralho, tô vendo nada, filho. Caralho, ficou tudo escuro, mano. Que merda. Ah, vai dar merda aqui, porra. Aí, o banheiro apagou, ficou tudo... Tudo escuro pra caralho. Não tô enxergando onde que tá a porta. Tá achelando. Caralho. Assim não, porra. Vai começar o jogo já matando o coração. Salam. Obrigado. Tem nada de mais aqui. Agora eu tava abrindo aqui, ó. Tem nada de mais aqui também. Que isso aqui? Vou examinar aqui, mano. Nada de mais. Vou tocar essas musiquinhas aí que vai dar merda. Vai dar merda aí, fodeu. Coisa corredor escura pra caramba, hein. Tá maluco, meu irmão. Quatro, tudo no breu. Tudo escuro. O jogo tá com um... O que que é isso aqui? Os comprimidos servem como apoio à sanidade mental do teu personagem. São essenciais para a sua sobrevivência. Única opção viável para recuperar a tua sanidade e sempre se encontrar perigosamente baixo. O que é mais interessante? Como é que eu guardo isso aqui? Peguei o comprimido, mas... Espera aí. Esquerda lá. Não. Não é isso, porra. Ele não guarda a parada, não? Não. Não, porra. Não é pra tomar algum comprimido, não, cara. Esquerda. A pequena fonte de luz te permite explorar a casa durante pouco tempo. Não evita o aumento dos níveis de estresse. Ao ficar parado no escuro pro isqueiro, vai baixar o nível de sanidade do seu personagem. Se eu tiver que interagir com a porta, na normal, dá pra segurar. Cara, o fundo sonoro do jogo... Tá muito bem feito, cara. Te dá uma atmosfera bem imersiva. Eu já tava com a luz acesa. Não, agora acendeu. Tem um closet aqui, ó. Pegar nesses itens dará início a um capítulo. Não poderá iniciar um capítulo diferente até concluir esse capítulo. Então, tipo assim, se eu entrar aqui nessa porta... Vai acontecer alguma coisa, tipo, vai iniciar um capítulo e eu vou ter que jogar ele até... Terminar. Não vou pegar essa agora não, porque eu quero dar mais uma olhada... Na casa aí. Ó, eu vi alguma coisa brilhando aqui, ó. O que é isso aqui? Não, acho que é só reflexo. Não vou iniciar aquele capítulo ainda não. Pra dar mais uma olhada aqui no... Na casa, ver se encontra alguma coisa. Essa mecânica de abrir as coisas do jogo tá muito chata, cara. E puxar na gaveta, cara. E puxar na gaveta, cara. Obrigado. O que é isso aqui? Aqui a gente tem mais comprimidos aqui. Aqui tem vela. Vela. As velas são fontes de luz fixas que podem ser acendidas com um scaler. Ao andares com a vela. Fará com que elas se apaguem. Elas duram muito tempo. E agem como fonte de luz que ajuda a aumentar o nível de sanidade mental do personagem. Interessante. Interessante. Dá mais uma andada aí que a gente pode achar mais coisa. Antes da gente tocar naquele item dentro do armário lá. Dá pra dar uma claveada. O cara aqui tá escuro. Pra caramba hein mano. Aí se a gente tocar aqui já vai iniciar algum tipo de problema logicamente. Essa porta não tá abrindo. Essa porta não tá abrindo. Essa porta não tá abrindo. Fora a escuridão que tá. A banheira aqui a gente volta pra andar de baixo. Tá mais iluminada. Então a gente tá abrindo. Então a gente tá abrindo. Tchau. O outro também está trancado. O outro também está trancado. Não tem nada da casa. Os pontos estão trancados. Agora eu não olhei aqui. Não tem nada. O outro também está trancado. Aqui a gente volta para aquela sala de save. Existe uma porta aqui também. Porta misteriosa. Não sei se dá para correr. Acho que não dá para correr assim. Se dá para correr porque vai ter parte que vai dar merda. Sempre assim. Ainda não ouvi como é que é o inventário aqui, cara. Como é que é o inventário? Ah, está aqui. Aqui tem outra vela. Não tinha visto. Não tinha visto. Não tinha visto. Aqui tem outra vela. Acho que era aqui. Não. Aqui não dava para abrir aquela hora. Agora já deu para abrir, mano. Deu uma volta lá embaixo. Agora já deu para abrir essa porta aqui, mano. Está um escuro bravo aqui, mano. Pelo amor de Deus, hein. O que é isso, mano? Tem um cofre. E tipo um escritório. A gente pode ficar aqui dentro muito tempo não. Senão... O ruim vem. Ficar aqui muito tempo ruim, mano. Fechar essa porta aí, 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 mano. Eu vou abrir aquela portinha ali. Tem aquela porta ali para a gente interagir. E vai ter também a outra dentro do closet aqui, ó. Aqui também, se a gente tocar, vai iniciar um capítulo também. Então eu estou com duas velhitas. Eu acho que vou pegar uma aqui, ó. Vou pegar uma. Pô, meu barulho é à toa aqui, mano. Beleza. 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 Despera. Então... Deixa uma vela de reserva aí. Existem dois tipos de item, os itens chaves e os itens dinâmicos. Os itens dinâmicos são armazenados sempre que possível no teu inventário dinâmico. Normalmente esses itens só podem ser usados uma vez. Os itens chaves são essenciais para o teu progresso no jogo. São armazenados no teu inventário principal. Então é o seguinte, mano. Aí, já peguei. Então, a partir do momento que eu pego alguma coisa essencial para o desenvolvimento do jogo, já está iniciando o capítulo. Então, tipo assim, a partir de agora já vai começar a dar merda. Mas, ó, a sanidade já brotou aqui, ó. Cacete, assim, salapou aí, mano. Então é o seguinte. Nível de sanidade do personagem apareceu na alta. Nem sei o que aconteceu ali. Mas já... Que merda... Caramba, parece que tinha uma sombra ali, fi. Eu estou até vendo coisa. Não tinha visto essa bolsa não, hein. Espera aí, poxa. Exame na bolsa. Vamos, esse que ele está quase vazio, cara. A porta fechando, a porta fechando. Sozinho, mano. Ó, a bolsa apagou sozinho. Pô, eu não sabia o que o isqueiro gastava. E o isqueiro gastava. E o isqueiro gastava. Ih, mano. Aí, agora abriu o armário aqui, ó. Quartinho de criança cabuloso. Beleza, agora eu fiquei sem esqueiro pra acender a vela Caramba, mano A porta trancou Ih, caralho Olha o tio cabeçudo aqui, filho Tinha o cabeçudo aqui E deu um susto agora aqui, mano Aí, gastei o esqueiro tudo Agora eu não consigo acender a vela Tô na merda, tô sem iluminação Alta chance de dar merda aqui Agora lascou tudo, mano Olha o esqueiro, tá vazio O esqueiro tá vazio Deixa eu contar, hein Lascou tudo, mano Acende a luz aqui do armário Vou abrir porta aqui, sinceramente É bem chato, cara Tem nada demais no armário Ok, que que é isso, rapaz O armário pagou sozinho Opa Ó, tem alguma coisa acontecendo Os quatro aqui tá bizarro, hein Deixa eu contar um negocinho Cheio desses pelucas aqui Bom, tem quartinho desse aqui de criança Porque vai dar merda, hein Eu fiquei com o esqueiro vazio Não acendi a vela Nem mole pra caramba Tem esses armários de filme de terror Tem esses armários de filme de terror aqui, ó Tem nada aqui Essa porta não dá pra abrir Que acende a... Que merda foi essa, mano A luz não quer acender não, ó Ó A luz já queimou aqui no bagulho, ó Ó Ó o ruim, ó o ruim Muita vida aí, meu irmão Muita vida aí, ó Tinha cabeçudo Caralho, fombriu aqui A luz não acende Não, pega a vela aí Não tem mais o esqueiro pra acender a vela Minha dúvida é se... Se tem como encontrar outro esqueiro, tá ligado Que eu usei o esqueiro Não dá pra me voltar também, né, cara Aí, não dá pra me voltar Não dá pra me entrar nessa porta aqui também A luz aqui não acende Tá só o breu, ó Se eu andar um pouquinho ali, ó A sanidade do boneco já vai pro saco Ó, só de eu chegar aqui No canto esquerdo ali, ó Já fica vermelho, ó Sinal que... O ruim tá ali Agora eu tenho que desvendar o que tem nesse quarto aqui Porque senão a porta não vai abrir A porta tá trancada aqui E a outra porta também tá E aqui eu não consigo acender a luz Provavelmente Era pra mim usar o esqueiro agora Mas eu usei o esqueiro tudo antes E agora eu tenho que desvendar o que tem nesse quarto Pra porta destrancar O bonequinho é feio, hein Nossa, mãe Pô, ali tá muito escuro, cara Pior que eu tô achando que eu tenho que ir ali E eu tô sem esqueiro agora Ih, caralho Não, peraí, mano Tinha aquele desenho dentro do armário ali, não Parecia um desenho do ruim ali, ó Olha lá, ó Parecia um desenho do ruim ali Não tava ali, não Ó Não consigo nem pegar o negócio Ó Ih, sai fora Não vai me trancar aqui não, hein Cê viu O ruim querendo me trancar no armário, filho É, meu irmão Cara, essa luz lá acende Vou abrir essa porta aí Ih, que cacete, hein, mano Ó, ruim tá querendo brincar, ó Já apagou a luz ali O quarto aqui já tá todo apagado Pior que eu tenho que entrar ali, cara Tem que pegar aquele desenho ali, ó Não consigo pegar Ó Ó Tá ruim, ó Tá doido pra me trancar no armário Ih, a porta abriu aqui A porta abriu aqui, mano Ó Ó Tava trancado, ó Ó O escuro do caramba Ó É tipo assim Entrar e o ruim pegar, tá ligado? Olha lá, ó Só tem uma luzinha lá no final do corredor Se entrar aqui É tipo assim Se ficar o bicho pega Se correr o bicho contra, tá ligado? Se eu entrar dentro do armário Ele vai querer me trancar Se eu ficar de bobeira aqui também Eu vou me ferrar Eu vou passar correndo aqui, ó Eu vou ir correndo mesmo Ah, aqui dá de volta no corredor Então, beleza Vamos descer Ah, a porta aqui de baixo também abriu, ó Essa porta aqui tava trancada Agora já tava aberta Já Muita porra Escutei barulho lá em cima Ele tava lá dentro daquele armário Ó Que porra que é essa? Tem que achar um esquiro, mano Se eu não achar um esquiro Que merda é essa, cara? O que que tem aqui dentro? Ih, meu animal Tá amarrado, hein? Tem luz aqui não, mano? Oh, não tem uma iluminação aqui, né? Ah, eu peguei uma chave aqui, ó Não sei de onde que é, não A gente pegou uma chave Agora o jogo já vai dar um loop, né? Já vai desbloquear novas coisas ruim Ali em cima, no final do corredor do banheiro Essa salinha aqui é muito macana Tem uma foto de Jesus aqui, mas Não tá adianta não Porque o ruim tá aqui na casa aqui, mano Essa foto de Jesus Tá adiantando aqui na nossa casa não, mano Precisava achar um esquiro, hein? Fiquei sem esquiro Não acendi a vela lá em cima lá Fiquei na merda O ruim só não me pegou Porque eu fui ligeiro pra sair do armário Na hora que ele tava fechando a porta Tem um cigarro aqui, não tem um esquiro Não é possível Tem umas fotinha aqui antiga Tem uma inscrita aqui Calma aí Ó, essa daqui deve ser 100, cara Será que é a senha do cofre lá em cima? Tinha um cofre lá no escritório, né? Pode ser que seja a senha, seja essa aqui, ó O negócio é eu gravar isso aí depois, né? Na hora que eu precisar Não lembro, sem Já tem mais número No tema O negócio é que depois eu decorar isso aqui É 179, 177 Umas fotinhas de família aqui do Natal Aí, um 975 Um 979, um 977, um 975 Não vou decorar essa porra Quando chegar lá não vou nem lembrar Aqui tem outra numeração aqui também, ó Tá de cabeça pra lá Oh, não Vamos aí Nossa, que tá confuso, hein? Parece um 2 Nossa, que tá confuso pra lá, hein? Daí deve ser um... Um desses daí deve ser... Ih, caramba Que caralho que foi isso, rapaz? Tá amarrado Aí, cheguei aqui perto aqui O ruim já deu uma desligada na TV, rapaz? Não pode ser assim não, cara Ih, se eu encontrar... Ah, mas a TV parou É, a TV paralisou na foto, na imagem do maluco Deve ser o maluco que matou a família aqui na casa aqui, ó Se eu encontrar um videocassete Dá pra gente colocar aqui na... No VHS aí Pra gente ver No momento eu tô com urgência em encontrar isqueiro É o que eu preciso com urgência É de um isqueiro E eu tenho que ir lá em cima também Pra dar uma olhada naquele profe lá Mas aquele profe lá naquele... Escritório todo escuro lá também Quer dizer que se eu for lá sem iluminação O ruim vai pegar lá em cima, ó Ah, tinha um abajur aqui, ó Então é o seguinte Pelo que eu tô entendendo Sempre que eu acho alguma coisa chave Alguma coisa de interação essencial pro jogo O jogo muda, né Ele trava algum local Pra gente ter que fazer alguma coisa Aqui tem essas fotos com essas datas Que eu acredito que seja A senha do córrego lá em cima Aqui tem uma outra área pra gente explorar Só pra tá trancada Então alguma coisa ainda tem que fazer Que eu ainda não fiz Que eu ainda não sei o que que é Pra poder destrancar aquela área ali Que a gente tem uma armada Aqui tem uma armada Prontamente não tem nada demais aqui também Se eu ficar com muito tempo aqui Ali é uma cozinha, ó Ali deve ter isqueiro Mas a questão que tá faltando Tá faltando fazer alguma coisa aqui Pra poder destrancar Fazer uns barulhos esquisitos aqui Faltando achar alguma coisa ainda Vou dar mais uma volta Porque às vezes eu Pô, pior que o mundo daqui Faz um barulho estranho, cara Olha o rádio Beleza A lâmpada, eu não tinha visto, ó Pode usar a lâmpada Para reparar Candeiras avariadas ou lâmpadas Fundidas Ahn Isso vai ser útil Tipo, se eu tiver em algum lugar Isso daqui eu também não tinha visto, ó Olha o rádio Pegando sozinho É o seguinte Se tiver num local Igual lá em cima Tá tudo escuro Eu posso usar a lâmpada Para trocar a lâmpada E ficar Ih, mano Mudou a TV aqui, ó Que lugar que é isso daqui Caralho, mano Olha ali na porta Tá amarrada É aqui mesmo Que merda, meu irmão Olha lá A Samara, viu Olha lá A Samara, meu irmão Falei muito ali, ó Ó Só não sei Eu acho que nessa sala mesmo, tá? Mas nessa sala antes desse maluco Comprar essa casa, ó Olha lá Samara tá lá, ó Tá dentro da TV, ó Daqui a pouco vai fazer ligação No telefone Ele vai falar que é sete dias Sete dias Para o maluco bater as botas Samara tá aqui na porta, ó Ó Se for lá Dá para ver a Samara, ó Olha lá Tá lá, ó Olha lá, Samara Tá amarrada, meu irmão Preciso encontrar um isqueiro aqui Com urgência Então é o seguinte Sempre que eu faço um loop Na casa Alguma coisa muda, né? Que tá trancada Que provavelmente vai dar na cozinha Se seguir Pela loja da casa ali Que vai dar na cozinha Essa sala aqui Que tá aqui Me parece ser essa mesma sala Ou é essa mesma sala aqui Ou é parte da cozinha lá dentro Ou é alguma área ali Sei que a Samara tá na porta de algum lugar aí, ó Olha lá, ó O ruim tá lá Pode também Ser lá em cima Ainda não explorei todos os locais aqui E pode ser aqui embaixo Tem essa probabilidade Só como eu tô sem iluminação Eu vou descer lá agora Preciso achar uma mão esquerda aí Aqui ainda tá trancado Vou voltar naquela sala lá em cima Pra ver se mudou alguma coisa Porque quando eu dou uma volta na casa também Outras coisas acontecem, né? Bom, aqui ainda não tem nada de De peça chave De peça chave aqui Tem uma porta aqui Secreta Agora a gente vai voltar Provavelmente aconteça mais alguma coisa Porque sempre que a gente vai e volta Pela casa acontece alguma coisa Estou fortemente achando Ah, dava pra gente acender a luz aqui, ó Estou fortemente achando que aqui é a sala que tá no vídeo E aqui pra baixo Mas ainda tá trancado Mas se eu tocar aqui, ó Aí agora já vai mudar alguma coisa na casa Que é Eu não sei não Mas já vai alterar alguma coisa Quando a gente voltar Sempre que a gente acha alguma coisa essencial Desbloqueio outras atividades Acabou que eu nem li o papel também Nem que li, porra Não, biota nada Aqui não dá nem pra ver Nem pra ver nada Eu preciso de uma isqueira A Samara ainda tá ali, ó Olha lá, ó A Samara ainda tá lá A Rua ainda tá lá O negócio é o seguinte Eu vou ter que dar um pulo, mano Ah, aqui tem mais uma vela Pior que eu já castrei o isqueiro tudo Agora eu acho vela Mas não acho isqueiro, cara Porra, que raiva, mano Eu tenho que voltar lá pra cima, cara Tenho certeza Aqui ainda tá trancado Vou voltar lá pra cima Vou ficar um pouquinho aqui nessa iluminação aqui É o seguinte, é... A gente acabou de pegar um papel ali Que provavelmente vai desbloquear Outros acontecimentos aí da casa Só que Eu não encontrei outro isqueiro Eu preciso ir lá em cima que tá tudo escuro Eu tô sem isqueiro, eu tenho uma lâmpada Mas eu não tenho mais o isqueiro pra poder Dar a luz lá no escuro lá, cara Isso é um grande problema Porque se eu for lá em cima Eu sei que vai dar ruim, mano Mas eu vou ter que ir lá Não tem jeito não, cara Vou ter que ir lá Vou ter que dar um pulo lá em cima Vou ter que dar uma pausa aqui Porque Chegou uma mensagem aqui Pra mim ver aqui Calma aí Calma aí Calma aí que tô vendo a mensagem aqui Só um minuto só A gente já volta aí, mano Na live doida Daqui a pouco eu vou subir lá em cima Naquele andar de cima tudo escuro lá Só ver se tem mensagem aqui Acho que tinha chegado a mensagem aqui Só um minutinho Só um minutinho Só um minutinho já volto lá Calma aí, calma aí Eu vou ver a mensagem aqui Ok Ok Tchau. 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 Vamos subir lá em cima, né? Sem espelho, sem nada. Subir com a cara e com a coragem aí. Tá escuro pra caramba. Tem uma luz aqui, já tá amenizada. Acendeu aquele corredor. Aqui a gente consegue ver aquela sala. De volta naquele quarto estranho. Bem escuro. O que é isso aqui, cara? Aqui a gente voltou naquele quarto. Corredor. Aqui está o banheiro. Vamos pegar esse aqui. E fiquei sem isqueiro. Na merda. Sem poder acender vela. Nem nada. Olha o ursinho aqui, ó. Esse ursinho estava no quarto lá, ó. Ó. Já tá aqui, ó. É o ruim, meu irmão aí, ó. A mão do ruim marcada aí, ó. Se der enxofre, mano. Enxofre. Mão do ruim, rapaz. Não, mano. Não tomo remédio, caramba. Tem uma chave aqui pra destrancar algum lugar. Cliquei aqui sem querer o maluco tomou remédio. A toa, desnecessário. Estamos de volta naquele quartinho. Um quartinho maroto. Pô, caramba. Aí, ó. Ó. O ruim passou aqui atrás, ó. Trancou a porta. Ó. Caralho, não consigo abrir. Ó, o ruim me trancou dentro do quarto. Abriu, abriu, abriu. Tá ligado que aquela hora que eu vim aqui, não tava desse jeito não, ó. Tanto é que eu vim aqui agora, o ruim me trancou aqui dentro. Aqui a gente volta naquele closet. Se eu entrar aqui, a gente volta praquele quarto. Né? Desenho do ruim ali. A gente volta praquele quarto. Desenho do ruim ali. Cara, aquele relógio é muito estranho, ó. Aqui a gente volta pro closet. Tem um desenho ruim aqui, ó. Que eu não consigo pegar. Cara, tô tomando remédio à toa aqui, ó. Pra você tirar isso da minha mão. É o seguinte. Agora eu vou no escritório aqui, né? Só o breu. O breu só. Tem mais esquerdo. Aqui tem um pedaço da casa lá embaixo. Acho que é entrar, né? E eu lembro que aqui, ali pra dentro ali, tem um cofre. Só que como eu tô sem iluminação... Não vai dar pra ele agora, né? Porque se eu for ali... Se eu for ali naquele breu, meu irmão. Sem iluminação, o ruim vai me pegar ali, né? Bom, agora eu andei aqui em cima e encontrei esse urso. Eu vou descer porque ele deve mudar de novo os acontecimentos da casa. Vamos verificar aqui de novo. A gente ainda tem essa Mara parada ali em algum cômodo que eu não sei qual que é. E a gente tem uma chave que eu não sei se abre essa porta. Eu acho que não. Calma aí, galera. Houve mensagem aqui. Calma aí que eu já volto lá. Só um minuto. Vamos lá... Vamos lá... Galera, é o seguinte, cara, eu preciso encontrar o isqueiro pra poder ir naquele lugar escuro lá. Porque senão vai dar merda. Peraí, meu irmão, lascou. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Uma outra porta trancada. Ah, o isqueiro aqui, ó. Pega o isqueiro, pô. Não, meu inventário tá cheio, cara. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Já vou acender e já vou descer, né? Porque se... Não, esquece. Vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente aí. Vamos fazer diferente aí. Calma aí. Não, peraí. Não, peraí. Não é isso. Ah, não fiz merda aqui. Não consigo pegar a vela de volta. O negócio é o seguinte, eu devia ter colocado essa vela aqui, ó. O candelabro aqui, ó. Porra, não me ferrei agora, hein. Vou ter que descer aqui no escuro ruim aqui embaixo. Ó o brilho. Ó o brilho. Precisa de onde ele botar a vela aqui, ó. Que eu isqueiro acaba, tá ligado? E eu não levei a vela. Não dá pra pegar a vela. Não dá pra fazer nada agora. Aí a merda, ó. Olha aí a merda. Eu tenho essa barrigo aqui. Nossa senhora. Só o brilho, filho. Só o brilho. Ah, era aqui, ó, cara. Achei, mano. Era aqui, ó. Essa salinha aqui, ó. Essa salinha aqui que tava ruim. Aqui, ó. Já tô ouvindo barulho do ruim, ó. 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 É aqui que ela tava olhando lá na TV, ó. Ó. Viaja não. Viaja não. Tô ouvindo um ruim falando aqui já, ó. Que que é isso, cara? Que que é isso? Tô ouvindo barulho de câmera. Ah, não tô curtindo não, hein. Ó. Tô ouvindo barulho de câmera. Ó. Não sei onde é. Cara. Ô, caramba. O inventário tá cheio, mano. Assim não rola, tá ligado? Dá pra botar uma velita aqui, ó. Vou botar uma velita. Vou acender a velita. E agora a gente dá pra pegar a câmera, ó. Que isso, cara? Apareceu um bagulho ali, ó. Não, não é pra ligar o esquerdo. Tô com a mão cheia aqui, né. Ó. Ó o ruim. Peguei essa câmera maluta aqui, ó. 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 Ó lá, ó. A Samara lá. É lá que ela tava, ó. Tá ligado? Ó lá, ó. Ela já tá olhando, ó. 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 Ó o ruim, filho. Já tô conto. Passa uma agulha, irmão. Ó. O ruim tá pra todo lado. O problema é o seguinte. Eu vou entrar nesse corredor aqui, ó. Quando eu voltar, ela já não vai tá nem mais ali. Do nada. Ela vai dar um jumpscare na minha cara aqui. Vai me assustar pra caralho. Ó. Tô curtindo não, hein. Ó. Tô falando que tá lá, ó. Tô vendo a Samara lá, ó. Tô gostando muito desse jogo mais não, hein. Esse jogo aqui é do ruim, ó. 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 Tá ligado, né? Não tem jeito, tá ligado? Vou ter que ir lá, ó. Ó. Esse é aquele momento que dá tudo ruim, ó. Ih, caramba. Começou a andar. Ó. O que que eu faço, cara? O que que eu faço, mano? Cara, ela continua vindo, mano. Caramba, mano. Sumiu? Ela voltou, tá ligado? Não, beleza. Acho que ela meteu o pé, tá ligado? Acho que eu sobrevivi. Sobrevivi por mais algumas horas. Tá tudo trancado aqui. Essa porta aqui não tá trancada, né? Mas tá, ó. O breu puro, filho. O breu puro. Eu não vou entrar aqui não. Sai aqui fora. O Samara brota aí no escuro aí. O Samara brota aí no escuro aí. Quero nem saber o que que tem nessa porta. Festa aqui. Festa aí. Festa aí. Ó, é o seguinte. A Samara tava ali. Eu não sei se ela vai aparecer de novo. Do nada ela pode brotar aqui e me matar. Não descarto nenhuma possibilidade. Eu não vou entrar ali agora. A gente tem esse quartinho aqui, ó. Ali tem um corredor bem escuro. E a gente tem uma iluminação. Não sei se dá pra acender essa luz aqui. Mas não tô curtindo o corredor não, cara. Deu pra acender. Tem nem mais remédio no pote. Seguinte, galera. Vou entrar aqui no corredor onde tava a Samara aí. A Samara tava aqui, ó. É aqui que ela tava, tá ligado? Eu tenho que seguir o rastro, ó. Ó. Agora entendi. Ó. Samara entrou ali, ó. Subiu a escada, tá ligado? Ó. Ela entrou aqui, mano. Samara entrou aí dentro aí, mas a porta tá trancada. Precisa de chave. Então é o seguinte, tem que achar uma chave pra gente poder entrar na porta da Samara ali. Não tô descartando a possibilidade dela aparecer a qualquer momento aqui e me matar. Porque o ruim tá em todo lugar e fica na espreita. O que é isso aqui, cara? Tem um buraco aqui, ó. Tá debaixo da casa. Não vou entrar não porque eu sei que o ruim tá ali. Se tem lugar pra o ruim tá, é debaixo da casa. Seguinte, eu vou ter que dar uma vasculhada, né? A gente tem outra porta aqui. A gente pode voltar. Esse lugar aqui é o mais iluminado. A gente tem que achar... Opa. Aqui tem um outro esqueiro. Eita. Eita. Calma aí. A luz aqui apagou. Aqui a gente tem um outro pote de remédio. Não sei como é que eu jogo esse aqui fora que tá na minha mão. Como é que é? Direito da guarda do objeto. Ah, F é larga. Larga. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aí. Vamos ver o outro potinho de remédio que tá vazio. Vou pegar o outro esqueiro, tá ligado? Vou pegar o outro esquilo, tá ligado? Vou pegar o outro esquilo, tá ligado? Ficar com dois esquilos. Amanhã eu gosto. Eu não sei se aquela chave também abre aquela outra porta lá. É o seguinte, dá pra voltar? Dá pra gente voltar. Dá pra gente voltar. Dá pra gente voltar. Agora a porta trancada. Não é aqui. Beleza. Aqui a gente volta no começo. A gente volta no corredor que agora teve até desligado. Eu vou ir pra parte de save. E é o seguinte, eu acho que já tem uma hora aí de... De Gameplay de Live. Depois acompanha quem quiser pelo canal no YouTube e acompanha pelo canal na Twitch TV. Eu vou ir pro save game aqui. E vou finalizar. Vou finalizar. Vou finalizar um momento. E é isso aí, galera. Vou finalizar por aqui. E é isso aí.